Bom dia pessoal, tudo bem? Galera, essa semana aconteceu um caso no grupo Um rapaz, o Sérgio, ele mandou um vídeo pra gente De um problema que ocorreu lá na horta dele Devido ao uso que ele fez de um produto Um uso indevido que ele fez ali E ele disponibilizou que eu mostrasse aqui no vídeo pra vocês Mostrasse aqui no canal, pra quem não viu, pra quem não acompanhou lá no grupo Então eu queria falar um pouquinho sobre o ocorrido pra vocês Eu vou deixar até aqui no lado, passando enquanto eu falo Vocês vão perceber ali na horta dele o que ocorreu Então as plantas dele todas murcharam Então acho que ele tinha bastante alface, alguns outros cultivos Você vai conseguir observar aqui do lado Então de um dia pro outro as plantas dele murchou tudo Basicamente quase todas ali morrendo E aí ele foi explicando um pouquinho o que ocorreu Ele utilizou um produto, gente, pra poder baixar o pH da água Então o pH tava um pouco elevado e ele utilizou um produto Se eu não me engano ele utilizou o ácido clorídrico E também tem outros ácidos, tá pessoal? O ácido sulfúrico, tem este outro ácido aqui que é o ácido fosfórico Inclusive eu tenho um vídeo onde eu falo sobre o ácido fosfórico Pra você baixar o pH, pra ele estabilizar o pH Então é um produto muito bom Então ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico Você baixa o pH Então ele utilizou um desses produtos, ok? E o que ocorreu? Ele disse que acabou jogando uma dose um pouquinho alta do produto E acabou baixando muito o pH Até no vídeo que eu fiz falando sobre o ácido fosfórico Eu falo pra você... Dependendo do tamanho do seu reservatório, né? Principalmente se ele for pequeno Se eu não me engano o reservatório do Sérgio é de uns 50 litros Então como é um reservatório pequeno Você precisa colocar de gota em gota Porque esses produtos são muito fortes, gente Inclusive o meu aqui fala que ele é corrosivo, sabe? Tem algumas informações aqui É muito perigoso, gente Você tem que utilizar luva Aqui fala pra... Enfim, você tem que cuidar, tá? São produtos fortes Produtos corrosivos e eles são muito fortes Imagine isso pegando direto na sua planta Na raiz da sua planta Então o que ocorreu? Ele colocou uma quantidade alta Ele colocou uma quantidade que passou E diz ele que o pH, se eu não me engano Foi ali em torno de 3, 4 Ficou nessa base aí Ou seja, é um pH muito baixo E se eu não me engano ele deixou passar de um dia pro outro Foi algo assim Então provavelmente esse pH muito baixo Causou esse problema nas plantas Então elas murcharam Como vocês viram no vídeo Que eu mostrei aqui do lado E isso não é legal, né? Gente, é um estresse muito grande pra planta Ele conseguiu salvar ali Aumentou o pH Resolveu ali E as plantas voltaram Mas Você pode perder toda a sua planta Então o que que ocorre? Até ele falou assim Ah, né? É ruim utilizar esses produtos É um produto muito forte, né? Diz que até que ele não ia utilizar mais Mas ocorre o seguinte, pessoal Esses produtos Eles são muito bons Eles foram feitos pra gente utilizar Só que você tem que saber usar Ok? Então É fundamental Você saber usar ele Porque senão Realmente você vai ter problemas Tudo que é demais, gente Tudo que é muito Também causa problema A própria solução O próprio nutriente Se você colocar muito Você vai matar suas plantas Mesmo se for na terra Se você tiver um vaso lá Você colocar muito adubo Muito esterco Sabe? Muito humus Enfim Se tiver muito forte Você também mata Então tudo que é demais É ruim, gente Então você deve tomar cuidado Então qual que é a dica que eu dou? Primeiro Quando você for utilizar Qualquer tipo de produto Sendo pra subir o pH Baixar o pH Ou algum outro tipo de produto Que você vai colocar na sua solução Primeiramente Recomendo que você No caso do pH Você tem que ter um medidor de pH, gente É fundamental E que o seu medidor também Esteja calibrado Você tem que calibrar ele Você tem que certificar Que ele está funcionando corretamente Então tá Você tendo um medidor Porque se você não tiver um medidor Como que você vai utilizar um produto Ainda mais um produto forte como este Pra baixar, subir o pH Se você não tiver um medidor Então se você não tiver Nem tenta, gente Não vai de cabeça Ah, eu vi o rapaz Usou ali 5 gotas Eu vou colocar 5 gotas Não faz isso Porque você vai ter problema Então primeiro Tenha um medidor Tendo um medidor Ok Então o que você vai fazer? Começa devagar Você vai usar um produto desse Vai lá no seu reservatório Ainda mais se o seu reservatório for pequeno Coloca de pouco em pouco Coloca de gota em gota Ok Pega Usa o auxílio de alguma ferramenta Algum ferrinho Alguma coisa Só pra você pegar o produto ali Colocar algumas gotinhas Mistura bem Que é um ponto muito importante Gente Antes de você ligar o sistema Antes de você mandar O produto ali Pro Mandar o produto pro seu sistema Antes de fazer circular a bomba É bom você misturar Ok Então normalmente o que eu faço? Quando eu utilizo um produto desse Eu pego ali Um pedacinho de pau Algum item ali E eu misturo Ok Então eu misturo bem a solução Mexo bastante Pra depois ligar o sistema Tá Então eu desligo ali Eu tiro da tomada Coloco o produto Mexo bem E ligo novamente o sistema Algumas pessoas até colocam Um reservatório pra circular Ok Então se você tiver como fazer isso Em vez de mandar água pro sistema Você circula Deixa a água circulando ali Pra misturar Tem gente que faz isso Eu não faço Aqui não tem como eu fazer no meu Então eu misturo manualmente Porque você imagina Você colocando um produto desse Se por acaso ocorrer Descer ali pra sua bomba E ela já mandar no seu sistema Imagina um produto desse corrosivo O que ele vai fazer com as suas plantas Então ele vai passar pelas suas plantas ali E vai exterminar tudo Então faça uma mistura Misture bem Tá Comece colocando um pouquinho Coloca um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Mexe Aí você vai começar a ter uma noção Das próximas vezes Quanto do produto você utiliza Quando eu fui utilizar Este produto aqui Que é o ácido fossórico A primeira vez Eu também fui assim Meio que na inocência Peguei desta forma Inclusive no vídeo Eu explico sobre isso E eu falei Ah vou colocar um pouquinho Aí fui e pronto Despejei pouco pouco Quando eu fui ver Meu pH estava em 3 De 7.2 Ele baixou pra 3 Estava em torno de 7 Por aí Ou seja Na hora eu assustei Então o que eu fiz Eu fiz a correção Imediatamente Coloquei bicarbonato de sódio Subiu o pH Então daí eu normalizei Aí beleza Aí eu aprendi Que era de gota em gota Devagarzinho Hoje em dia Eu já sei Quantas gotas Ou a quantidade Que eu coloco Pra baixar O tanto que eu quero de pH Então com o tempo Você já vai aprendendo Já vai né Se familiarizando Com o produto Então o que eu recomendo No início Coloca pouquinho Mistura bem gente Mistura bem Tenha medidor Tá pra você ver Porque se você colocar Dependendo do produto No caso eu estou falando Do medidor de pH Do pH Se você subir muito o pH Se você baixar muito E você deixar lá Sua planta De um dia pro outro Você vai ter problema De um dia pro outro Suas plantas vão murchar Elas podem morrer Ok Então é importantíssimo Você tomar cuidado Com esses produtos São produtos fortes São produtos corrosivos Mas eles foram feitos Pra gente usar Mas você tem que saber usar Usar da forma correta Ok Então é isso aí pessoal Toma cuidado Tá Não só com esse produto De pH Mas com outros Qualquer outro tipo De produto Até mesmo água oxigenada Que você Se você faz o controle Aí né Nos vídeos eu já falei Pra combater alguma doença Deixar a raiz clarinha Quando jogar água oxigenada Ali no reservatório Dá uma mexidinha Né Apesar dela ser um pouco Mais fraca Bem mais fraca Mas dá uma mexida Pra dar uma diluída Antes de ligar o sistema Ok Assim né Uma vez diluída Bem ali na água Você evita De mandar esse produto puro Ali pra sua Pra sua planta E causar problemas Beleza Então é isso aí pessoal Cuida Toma cuidado aí Pra você não Não prejudicar suas plantinhas Porque são produtos Feitos pra ajudar Mas se você não souber Utilizar Você vai mais prejudicar Do que ajudar suas plantas Beleza É isso aí pessoal Um abraço E até mais